Não tome café antes de ver esse vídeo, agora todo mundo quer fazer assim. Em uma tigela vou adicionar 25 gramas de café solúvel, uma xícara de açúcar e vou misturar bem. Em seguida vou adicionar meia xícara de água quente e vou bater com a batedeira por 10 minutos. Gostaria de saber de qual cidade ou país vocês estão assistindo esse vídeo e agradecer a todos que acompanham nossos vídeos. Fico feliz que estejam gostando das nossas receitas. E essa é a consistência que queremos chegar, quando o nosso café fica bem cremoso. Aqui tenho 20 gramas de chocolate, vou levar ao micro-ondas para derretê-lo em intervalos de 30 segundos. Se você não tiver micro-ondas pode derreter no banho-maria. Vou pegar um copinho de café de plástico e colocar uma camada de chocolate dentro do copo. Vou levar na geladeira por cerca de 5 minutos para endurecer. Agora vou adicionar mais chocolate nos copinhos para deixar a camada mais grossa. E vou colocar de volta na geladeira por 5 minutos ou até endurecer. Depois é só colocar o café dentro dos copinhos. Faça essa receita de café em casa e depois volte aqui para me contar como ficou. Tenho certeza que vai ficar uma delícia e todos vão adorar. E nossa receita de café está pronta. Olha que delícia! Agora é só pegar o copo e aproveitar. Para beber esse café, coloque uma xícara e adicione uma xícara de leite quente. Basta misturar e está pronto. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, deixe a palavra café para assim saber que assistiu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus